O quadro Memória de hoje é de comemoração. São 50 episódios no ar. Vamos ver mais detalhes desse importante quadro para a cultura regional. Depois de pouco mais de um ano no ar, hoje nós estamos apresentando o episódio número 50 do quadro Memória pela rede ITA de televisão e é motivo de comemoração. O primeiro episódio foi ao ar em 25 de maio de 2021, tratando sobre a criação e trajetória do Instituto Histórico de Campina Grande. Mas se pode anteceder pelo menos mais dois meses para os trabalhos de organização do quadro. A ideia desse quadro partiu do jornalista e produtor Saulo Queiroz, bem como foi dele também a configuração da exposição dos temas e a escolha dos apresentadores. O quadro Memória é um projeto que visa atrair as pessoas para a história local, ou seja, cantar a nossa aldeia, como já dizia Leão Tolstói. O projeto em si é uma parceria entre o Instituto Histórico de Campina Grande e a rede ITA. E ele é moldado para ser exibido na grade do programa Diversidade e os quadros serem exibidos como mini documentários. Durante esse primeiro ano em que esteve no ar, o quadro Memória tratou de temas de nossa história, como o movimento Quebraquilos, a fundação da Vila Nova da Rainha, a chegada do trem na cidade e outros fatos de relevância histórica. Também tratamos de personalidades importantes da história da cidade, como Cristiano Laurits, Elenio Jofle, Teodoro de Oliveira Ledo, Elpito de Almeida e outros e outros. Alguns quadros foram icônicos, como o Papa Figo de Bodocongó, o Jacaré do Açudo e Velho, a Mega Fauna Fóssil e os Borboletas Azuis. Na verdade, criou-se um acervo de mini documentários sobre a cidade e todos esses episódios retroativos estão disponíveis no YouTube da Rede ITA e podem ser acessados. O quadro Memória ainda tem muita história para contar, uma vez Campina Grande tem mais de 300 anos de fundada e durante esses três séculos foi palco para inúmeros eventos. A história de Campina Grande agradece a Rede ITA, toda a sua equipe de produção, a equipe de gravação aqui conosco, a Emanuele Nogueira, Marcel Henriques, o Fábio Dantas e, sobretudo, a você, telespectador, que toda semana está ligado no nosso quadro Memória. E segunda-feira estaremos de volta com mais um novo episódio da história de nossa amada Rainha da Borborema. E aí